Olá pessoal da CJBR e também do canal The Vlog Games, aqui é a Solange e aí depois de um espaço de uma semana estou aqui novamente com o top 10 que ele é semanal só que com problemas aí de cronograma que eu tive, acabou não sendo mais semanal mas ele vai se manter, agora já acabei esse negócio da faculdade. Fala a verdade para ele Sol, fala a verdade que a culpa foi minha, que a gente estava namorando esse tempo todo, tá bom, e a pessoa já se mostra muito bem educada quando ela nem se apresenta, nem deixa apresentar, introduzir o assunto, né colono, mas vocês estão vendo aqui que o colono está aqui para me ajudar um top 10, já tive um top 10 meio picante, foram os 10 jogos picantes, que eu já tive um problema para fazer esse top 10, porque falar do assunto para mim não presta, e para agora top 10 de gostosas, eu tenho que falar, acho que o maior entendedor de mulheres do Youtube, né? É só, tu falou assim, ah porque não sei o que, não foi muito educado, se tu quisesse uma pessoa educada para falar de gostosas, tu tinha chamado o Engel Léo, o Zangado. Beleza, antes de mais nada, só quero aí, antes de começar o top 10 que promete, eu só quero dizer para, antes de mais nada, dar o seu like, o seu favorito para ajudar aí que o Youtube está complicado, está bugando, e também para anunciar que segunda-feira eu vou anunciar um sorteio, aí patrocinado pela Joinville Games, então já aproveita, já dá aquele acesso a Joinville Games ali, conhece o Popológico é confiável, e só segunda vocês vão saber o que eu vou sortear para o Natal, e vamos que vamos, né colono? É, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei o que que é, e é foda. Sim, o colono sabe. A dica que eu dou para vocês é foda. E o colono até já participou de um sorteio, cara, desse sorteio. É verdade. Mas ele não ganhou, cara. É, infelizmente. Mas enfim... Mas eu só quero dizer uma última coisa antes da gente começar, Sol. Sim, diga. Ó, para mim, se tu fosse personagem de qualquer jogo, tu seria a personagem mais gostosa de todos os tempos. Aham, tá bom. Eu vou fingir que eu vou acreditar, beleza? E você finge que você me enganou, tudo bem? E décimo lugar, por que que eu escolhi décimo lugar? Já vou me justificar antes de falar, pessoal, mas vocês já devem estar vendo no vídeo, mas o colono, o colono não sabe. Isso aqui é tudo verdade, tudo espontâneo, mas é porque... Não, pessoal, não tem pauta, só para vocês saberem. Não tem pauta, né? O décimo lugar, temos aqui a Poison do Final Fight, porque ela é gostosa. Ela tem um visual legal, ela tem uma atitude meio assado, né? Meio bondeio, assado, mas... É, eu gosto... Mas não dá para saber. Mas não dá para saber se ela é homem e mulher. Por isso que eu coloquei em décimo lugar. O que você acha, colono? Agora, o técnico, né? Cara, eu vou dizer... A minha opinião sobre a Poison é o seguinte. Ela não precisa nem ser mulher, tá ligado? Só por ter aquele visu, aquela roupa preta, toda cheia de negócio, já está valendo para ser gostosa número 10. Mas se ele ou ela tivesse um pirulito assim, você está ali na balada, você pegou ela, que a gente está sabendo que você está muito na balada, muito baladeira, né, colono? Ah, se está na balada, está bebendo. Se está bebendo... Mas leva para casa, e aí? Todo piru tem pena, né, velho? Mas daí leva para casa. Daí vê o negócio. O que acontece? Ah, é só não olhar. Moral é não olhar. Mas se ela fosse dominadora, a ponto de... Vira de costa, vira de costa e... Deus me livre. Então você concorda com a Poison? Eu concordo com a Poison, não o reframe da Poison. Beleza, e se vocês concordam, discordam, com muito respeito... Eu sei que falar de gostosa é difícil ter respeito, mas com respeito nos argumentos, comentem. E agora, o nono lugar, eu fiz uma dobradinha, porque é do mesmo jogo, também, para economizar espaço, porque tem muita mulher aqui que a gente vai ter que falar. Nove é a Chloe e a Helena do Uncharted. É verdade. E aí que está. A Chloe e a Helena, elas têm estilos completamente diferentes de gostosa. Gostosa, ambas são gostosas, mas uma faz o estilo a gostosa dominadora, a gostosa que fica por cima da carne seca, se é que você me entende. Sim. E já a Helena faz a amiguinha, a gostosa patricinha, no caso, assim. Então, a Helena para casar e a Chloe para dar aquele espega nervoso, na frente do portão. Uhul! Cara, é por isso que eu gosto da Solange, a Solange sabe das coisas. Não, eu não entendi nada, eu sou uma pessoa totalmente pura, vocês não sabem. Tu me conhece, o meu íntimo, com poucas pessoas. Mentira, tá? Mas, então, o nono lugar, você concorda, Talino? Concordo, concordo, você concorda. Eu vou dizer uma coisa, assim, ó. Eu, no Charter de 13, eu gostei primeiro da Helena, porque a Helena, pô, aparece lá e faz todo aquele charme e anda junto com o Nathan. A jornalista, independente, mulher. É, mas quando a Chloe apareceu, eu não nego, além dela ter uma bunda. Beliz. Que sotaque. Pois é, mas é que eu joguei a versão brasileira. E ela tinha uma voz muito grave, uma voz mais assim. Eu acho que ela é o tipo da mulher que deve querer fazer terrímelo, cara. E vamos agora ao top 8. Não sei se você conhece, mas eu vou falar. Você conhece o Franky, a Sol Cálibur, Colono? Tu sabe só que eu não sou um grande jogador de jogos de luta, mas eu conheço a Franky, a Sol Cálibur, sim. Então, vamos lá. Uma das personagens do Sol Cálibur, Ataque. A ninja, eu acho que é uma das ninjas mais gostosas aí dos games. Você conhece ela? Se lembra dela? Se recorda? Não, eu não lembro dela. E eu não estou olhando fotos aqui. E eu vou passar agora. Natural. Uou! Eu gosto de ninjas semi-eróticas, mostrando as partes do corpo. Então, no oitavo lugar, porque ela acha que é uma pessoa... Olha, aqui, peraí, só um pouquinho. Aquilo ali parece duas bexiguinhas. Mas é o peito dela. É o peito dela. Parece as bexiguinhas pontudinhas. Ela é uma das personagens mais peitudas dos games, cara. Mais peitudas mesmo. E ela tem essa... Ela está desde os primeiros Sol Cáliburs, né? Então, ela já virou um clássico. Uma personagem gostosa clássica. E por isso, tu acha que ela merece o oitavo lugar. E você, colono? Que você tenha... Olha, eu achei ela muito gostosa. Eu não conhecia, mas eu pegava. Ah, sim. Você pegava, né? Dava uma pegadinha bem de leve. De leve. Então, temos aí... Vamos para o sétimo lugar. Que é agora a Ada do Resident Evil. Ou Ada, não sei. Ada Wong, Ada Wong. Do Resident Evil 4 do Resident Evil... Ah, apoiado! Apoiado! Porra! Agora que eu me lembrei, a gente não tinha conversado dela antes. Essa... Porra, ela é muito foda. Ela é muito foda. Eu me lembro que eu joguei a campanha dela duas vezes. Só porque eu consegui uma roupa mais erótica pra ela. Meu Deus do céu. E daí eu joguei a campanha de novo. Sério, eu acho que ela foi a segunda... A segunda personagem de videogame... Que fez o primo meu... Digamos assim, conversar consigo mesmo. Notaram como eu tô light? É porque eu estou no canal da Sol. Não, não. No meu canal é baixo canal. Não pode falar merda. E outra coisa... É porque... É porque, na real, eu tenho interesse na Sol. Então, eu tô tendo a pressionar ela com os meus bons modos. O rico vocabulário dele, né? Vai dizer. Viram, pessoal? Nem parece que eu. Mas... Então, você concorda que a Ida, ela tem... Eu acho que a Ida, além dela ter... Ah, ela tem uns colchão, Sol. Tipo, assim... Os colchões são mais delineados, né? Mas eu acho que, além de ela ter um porte físico, eu acho que ela tem personalidade. Eu acho que eu gosto de... Assim, de mulheres que têm personalidade. Ela é malvada! Ela é malvada. É, isso conta muito, cara. Mulheres malvadas são... Mulheres B10s são B10s. Malvadas. As malvadas. Ela tem negócio... Ela... Meu, ela é daquela que eu acho que quando vai pegar o... Quando pega o Leon, cara... O Leon não faz nada, sabe, nela? Nada. Ela faz tudo. Ela tem esse jeito, entendeu? É, ela tem essa levada dominadora. Tem, tem. Mas então... Sétimo lugar. Ida Ung, muito merecido. Agora vamos para o sexto lugar, também um clássico. Eu não podia deixá-la de fora. Eu não podia. Eu acho que é... Uma das... Das criaturas paranormais mais gostosas e famosas no mundo dos games. Que é a Morgan, do Darkstalkers. Você conhece a Morgan, colono? Ou não? Morgan, eu conheço o Morgan Freeman. Aquele negrão. Não, não. Então... Olha a imagem. Ela é uma sucubus. E aí, colono? Não. Não. Eu vou dizer o seguinte. Tem mulheres. Tem melhores. Sério? Tem melhores. Sério? A Morgan? Ah, não. Ela é muito magrinha. Eu gosto mais de coluptosa. Você dispensou a Morgan, colono? Eu dispensei a Morgan. Tem que ser... Ela tem essas asinhas. Eu não gostei muito dessas asinhas, não. Você dispensou a Morgan? Olha, comentem só colono dispensando a Morgan. Tá podendo o colono, né? Tá podendo. É. E o que você acha que o sexto lugar... Aqui o negócio é democrático. O que você acha que o sexto lugar, talvez, no lugar da Morgan? Eu colocaria a Morgan. Ah, essa aqui, ó. Ó, eu gostei mais dessa porque, primeiro, os trechos delas são maiores. Segundo, as coxas delas são maiores. Mas eu quero saber ela nos games. O que que ela faz, essa aí? E a Morgan? Qual é a diferença? Então, a Morgan... Você quer saber da Morgan, né? Eu quero saber das duas. Mas a Morgan eu não gostei muito. Eu gostei mais dessa aí. Eu não tô muito habituado com esse tipo de jogador aí. Mas é o seguinte, ó. Eu tenho uma menção honrosa aí que eu quero largar agora. Porque com certeza não tá na tua lista. Vamos ver. A gostosa aquela do... Da Segunda Guerra Mundial que fazia... Malvete Revolver. Malvete Revolver. Exatamente. Aquele joguinho stealth. Quem não jogou... Quem jogou esse joguinho stealth do Malvete Revolver, sabe que o joguinho não é muito bom. Não, o joguinho não é um lá essas coisas. Só que é o seguinte, ela é tão gostosa que a gente vai até o final do jogo. Terminei o jogo por causa dela. Não tinha uma ideia. Colono, vê esse último link que eu passei. Imagina ela fazendo isso. Você tá sentado no sofá, jogando code, e ela chega assim. Oh, oh, meu Deus. Com a linguinha. I like it. Sexto lugar, ela te convidou. Ela já... Não, ela já ganhou um quarto aí agora. Só por causa dessa linguinha. Só por causa da linguinha. Eu vou... Essa imagem eu acho que... Será que eu posso postar? Acho que eu vou postar. Não sei. Não, bota... Mostra a linguinha assim, bem de canto assim. Só linguinhas. Tira os... É porque os peitos estão quase aparecendo, né? Meu Deus do céu. Não, não sou de chance. São belos peitos, peitos são feitos pra serem mostrados. Então tá bom. A Morgan conseguiu convencer o colono pela linguinha. Pela linguinha. E ganhando a linguinha. Quinto lugar, eu acho que essa colono vai gostar. Essa colono vai ter o que falar. Eu nem vou falar muito, porque o colono, ele vai falar por mim já. Que é a Madison do Ravi Rain. Olha, minha opinião básica. Ela é uma das personagens mais sexys. A personagem dela, pelo desenrolar da história dela. Da trama que envolve ela no jogo. Ela é sexy, ela é sensual. Por si só. A primeira cena dela já é uma tentativa de estupro foda. Então, não tem o que questionar. Mas o que eu tenho a dizer sobre a Madison? Ela tem os peitos mais lindos da história dos videogames. Disparado. Segundo lugar, tá ando os luzes embaixo dos peitos dela. Quem nunca jogou o Ravi Rain? Mas por que você jogou os peitos dela? Você já falou que ela é extrábico. E agora eu explico pra galera. Não vem disfarçar. Não vem querer fazer um bom moço. Ela tem peitos reais. O Sol. Eu ia dizer que lembra muito os seus. Mas daí vai ficar escancarado o pessoal. Olha só, né? Puta que pariu, né? Olha a mentira. Vai me comprometer aí com o povo. O povo vai falar merda. É tudo mentira. O Zangado não vai ver esse vídeo. Aham. Acabou. O Zangado não vai ver esse vídeo, tipo, agorizada. Acabou. Tá. E sem os extrábicos, é porque o seguinte, eles são vesguinho. Um fica olhando pro outro, pessoal. É a coisa mais linda e dócil do mundo. O cuidado no detalhe das tetas dela foi tão grande que, inclusive, uma das tetas é levemente, é sutilmente maior do que a outra. E outro detalhe incrível é que a pele dela, ela fica arrepiada com a pele normal de mulher. É fenomenal. Se tu conseguir fazer a paradinha de tirar a roupa dela no banho, valeu a pena comprar um Playstation 3. Gente, o Colônia, ele se prende a cada detalhe. Eu não preciso falar nada. E olha que no Top 10 eu falo muito. Eu não tô falando muita coisa. O Colônia que tá dando os detalhes aqui, né? Meu Deus, essa Colônia. Você fepou, né, pra ela. Fala a verdade. Não, eu não faço essas coisas. Não. Meu primo. Aquele meu primo. Aquele meu primo. Seu primo, né? Tá, e por falar nisso, do primo aquele, eu me lembrei agora. Tá, tu vai falar dela mais adiante, lógico, tá. Mas é que eu tenho uma menção honrosa pra versão triangular. Sim, essa daí. Aguarde. Essa daí você sabe, né? Tá, deixa pra depois. Deixa pra depois. Em quarto lugar, temos aí mais uma gata aí do Resident Evil, que é a Jill Valentine. Então, Colônia. A Jill Valentine eu acho que é um clássico desde o... Acho que no Resident Evil 1 ela era mais... Ela era do Cod Verônica? Não. Ela era do... Não. Ela era do Nemesis. Do Nemesis. Isso, do 1 e do 3 e ela apareceu no 5, né? A do Cod Verônica é a Irmãs and the Crease, né? Ela tá muito gostosa no 5. No 2 ela tá toda fechelada, mas mesmo assim... Não, no 1, né? Desculpa. No 1, no 1. Ela tá toda... Agora no 3 ela tá, tipo, com uma sainha. No 3 eles apelaram bastante com ela. É verdade. E o seguinte, foi o início da geração do Playstation, né? Foi a popularização do Playstation no Brasil e no mundo, né? Mas a agrizadinha brasileira que tava descobrindo o jogo de terror, já descobriu além do jogo de terror, que podia sentir medo e ficar de pau duro jogando um jogo. Então, a pessoa ia se cagar e ficava ao mesmo tempo de pau dura. Uma coisa realmente inédita, né? Não, é que... Aí que tá. Jogos tipo Resident Evil naquela época mexiam com todos os sentimentos da gente, todas as emoções, né? E a Jill no 5, né? Dando porrada e tal no Chris, foi foda. A Jill no 5 foi foda. E aquele coração nos peitos dela lá foi foda. Você prefere ela loira ou morena, a Jill? Eu prefiro ela no 5, né? Muito mais pixels. Mais pixels. Enfim. Então, temos aí o terceiro lugar, que agora é o top 3. Top 3! Top 3! Agora os 3 melhores. É sempre o mais sério, o mais polêmico, sempre o que a galera mais debate. E vamos lá, né? Vamos ver. Temos em terceiro lugar a Mai Shiranui do The King of Fighters. Essa você sabe, né? Eu sei, eu sei. Eu me lembro dela. Mesmo eu não ser um jogador de jogos de luta, eu conheço-a. Quem não conhece? Tamanho é o seu tamanho. Tamanho é sua fama, né? E que fama? É. E o que você tem pra falar da Mai? Do que você acha da Mai? Como homem, como gamer, sei lá. Olha, eu acho ela incrivelmente comestível. Mas não só. Ela incita a comer lança, entendeu? Mas não é excita. É incita. Sim, ela incentiva. Vamos explicar para a garotada. Incentivar. Incitar. Não é excitar. É justamente. Tem uma diferença. Mas sabe a historinha que a Mai gosta de um carinho loirinho? Que ele é meio cheio de cudoce pra comer ela, né? Você tá ligado? Tá, mas peraí. Ele gosta de dedo terra? Será? Ninguém sabe. Tipo, ele dá uns pega nela, mas assim, quando ele vence, eles estão no mesmo grupo. Que o The King of Fighters tinha grupo de três, assim, né? Daí você vence uma luta, ou você joga com ele, ou um luta contra o outro, ela vai tentar abraçar ele, ele fica meio assustado, assim, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas ele dá uns pega nela, mas aquele negócio de tipo, ela parece que é uma mulher que persegue ele, e ele fica vivo e correndo dela, entendeu? Nossa! Que papo mais punk. Sim. Eu não corro de mulher. Então se ela te perseguisse... Isso, eu corri de ti lá na BGS, ou seja? Acho que diria o contrário, cara. Não, não aconteceu nada disso, ninguém correu de ninguém. Ah, tá. Isso que você pensa, né? Eu não sei de nada. O Zangado... O Zangado não está aqui. A gente não tem problema em conversar a respeito disso. Ô, pessoal, vocês não vão contar nada pro Zangado, né? Aham, só vai escrever tweets pra ele, daí eu quero ver ele quebrar tua cara, velho. Ah, cara, Zangado não é de nada. Nossa, arrumei pra mim agora. Arrumei mesmo. Agora eu me fudi, cara. Eu acho que eu vou tomar uma tunda mais tarde. Caramba. Ai, ai. Mas deixando a brincadeira de lado, terceiro lugar. Pessoal, o Zangado é meu amigo, assim como é meu amigo da Sol, a gente tá brincando, tá? Só pra... É claro. Eu vou repetir de volta pra deixar muito claro. Nós estamos brincando. Brincando é foda. Nós estamos brincando. Ele é amigo do Zangado, Zangado é amigo dele, e os dois são os meus amigos. E só, entendeu? Não tem nada. Agora, o segundo lugar, temos outra gostosa, clássica, muito clássica, que é a Lara Croft. Essa que eu não tenho que falar, eu vou falar da Lara Croft recentemente. Não, tu fala primeiro, depois eu falo da versão pestelada. A Lara Croft recente, ela teve toda uma remodelagem. O engraçado é que a Lara Croft, nos seguintes anos, ela foi diminuindo os atributos físicos. Isso foi muito engraçado. Desde o Legend, eles deram uma... Deixaram ela mais real, entre aspas. E agora com essa remodelagem, eles até deram um pouco mais de turbinada, mas deixaram ela ainda mais real. E uma coisa que ficou muito famosa, né? Frágil, né? Isso. Deixaram ela mais frágil. E também uma coisa que ficou muito maliciosa, muito famosa, é aquela demo da... Não sei se foi na E3. Acho que foi na E3. É, foi um trailer. Foi um trailer. Ela gemeu do começo ao fim. Nossa. Se você assistisse de olho fechado, era um filme pornô. Sério. Nossa, que gemida gostosa que foi aquela, velho. Eu acho que eles não investiram só na aparência, mas na voz dela. Não sei, o negócio era muito porn. Olha, eu não sei se não foi contratada uma atriz porn pra fazer aquela voz mesmo. Porque ficou... Não é qualquer atriz que faça merda, não. Porque foi um gemido muito pornô. Tô falando sério, galera. Muito fapento, gemido fapento. Sim, cara. E tinha uns caras que tentavam pegar ela, parecia que o cara tava tentando... É, parecia tentativa de estupro. Não parecia uma tentativa de... Os caras não queriam matar. Os caras que pegam, queriam pegar viva. Queriam viva e ferida. E toda machucada. Sim. Era uma coisa muito estranha. Então isso já mostra que mesmo ela remodelada, mesmo ela com menos atributos, mais real, mais frágil, eles vão investir na sexualidade da Lara Croft e ela é clássica. E ela está linda. Dessa vez ela está linda. A beleza não voluptosa de seios fartos e... Ela tá real, né? Ela tá real, bonita, mulher. Ela me lembra até você mesmo. É, aham. Em muitos momentos, é. Tá, tá bom. Ai, olha só, né? As tentativas de conquista do colono, né? As cantadas, olha só. Eu... Eu não jamais faria isso. Ainda mais ao vivo, o pessoal presenciando essas coisas. Mas e você tem... Agora, falar da nostalgia, né? Por que... Isso, isso. O meu primo é do meu primo? É, o seu primo. Sei, o seu primo. Porque ele... Olha só, a primeira experiência dele realmente ativa com o personagem de videogame foi com a Lara Croft dos peitos quadrados, dos peitos triangular. Fala como é que era os peitos. Mostra, mostra aí agora no vídeo, por favor. Vou mostrar. Tá aí, tá? Pessoal, essa é a primeira Lara Croft do jogo Tomb Raider, que saiu pra PC. Quando é que foi? Que foi o ano? Meu Deus, eu vou achar agora. Descubra agora qual foi o ano. Mas ele foi pra PC primeiro, né? Não foi pra console. É. Nem tinha. Acho que o console compoderiam na época pra rodar, né? É verdade. Mas... Oi? Não tinha mesmo. 1996. 1996, pessoal. Época do 386, provavelmente. 486 era o lançamento da Pendy. É. Vocês têm uma ideia. E nessa época, com... Eu acho que os peitos dela eram feitos do quê? Uns 60 polígonos. Cara, eu não sei quantos polígonos eu sei. Que era, tipo, muito grande, cara, os peitos. Eram gigantes. Parecia para choque de carro, velho. Parecia, parecia. Parecia, assim, não eram nem duas bolas. Parecia aquelas... O que é uma bola quadrada? Não, meu. Uma bola quadrada, tipo... É muito paradoxal isso. Não tem como. Uma bola quadrada. Mas era uma bola... Era uma bola quadrada, basicamente. Sim. E... 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 E realmente foi o orgulho... Foi a alegria de muita gurizada. Foi a primeira personagem a explorar a sexualidade. Primeiro a mostrar uma mulher com peitos. Isso era uma coisa inédita. E vendeu muito por isso. E piratilou muito por isso também. E teve a questão dos mods, né? Os mods ficaram muito populares de PC por causa do Tomb Raider, cara. Pessoal, me dê parabéns que eu aqui, conversando com você, eu acabo de ganhar dois Free Forals seguidos, né? Olha só, fazendo top 10. Fazendo top 10. Você está realmente muito bom no código. Que coisa? O que aconteceu? Eu melhorei. Eu realmente evoluí. Olha só. Arrumei... Tá, você sabe que eu estava muito triste. Mas no momento que eu te conheci melhor lá na BGS, a gente teve aqui esse nosso... Colô. Oi? Colô. Tá bom? Tá bom? Vamos embora, vamos embora. Então, é isso aí que você tem que falar da Lara Craft. Chegamos! Lara Craft é... Lara Craft... Lara Craft é foda, velho. Lara Craft é a luta dos games. A musa dos gamers mais velhos, pelo menos. Esse meu primo, fapou muito pra ela. Primo. Eu? Meu primo? Tá bom. Colôno. Também se chama Colôno, seu primo, né? Colôno 2. Não, não. Meu primo, ele veio lá de Antagorda. Tá certo. Seu primo, né? Agora, em primeiro lugar, esse é clássico. Eu tentei misturar com personagens que não são só de jogos de luta. Porque o jogo de luta é natural, elas serem gostosonas, né? São atletas, tem aquele físico, aquela atitude, luta. Então, é bastante, tem bastante fetiche. Peraí, vamos para as menções honrosas, primeiro. Você acha? Larga as menções honrosas primeiro. Deixa o primeiro por último. Fala aí. A Cami. A Cami. A Cami é muito gostosa, a Cami era loirinha, ela era meio delicada e enche de porrada. Street Fighter eu conheço, né, cara? Só que é muito, é muito aplicativo porque ela virava e mostrava as bundas com aquele fio dental, aquele biquinho fio dental, biquinho não, maior fio dental, né? Pois é, a Cami era saborosíssima. E você acha que eles vão comer a Cami? Eu queria apanhar para a Cami, eu queria tomar uma surra dela. Certo. Você tem mais alguma menção honrosa para fazer? Tenho, tenho. Aquela do Mortal Kombat, que tem uma máscara porque tem uns dentão horrível. Nossa, pegava ela. Ah, a máscara eu comia. Beleza, velho. Meu Deus do céu, gente. Ela não é irmã do couro? Sei lá, ela é irmã da Kitana, mas tem genética do Baraka, aquele cara, sabe? Baraka Obana? Não, porra, dos Espetos. Ai, vai se ferrar, cara. Dos Espetos. Eu sei quem é o Baraka. Caralho. Tá, tem mais menção honrosa para falar aí. Tem, quer jogar as tuas menções honrosa? Não, larga aí que eu não me lembro das minhas. Tem a Lighting do Final Fantasy, é uma menção. A Lighting é linda. Então, é ela e ela é muito badass, cara. Mas o Final Fantasy sempre vendeu muito a sexualidade, né? Vendeu. Sempre faz parte, né? Sim, sim. Eu acredito até que o do sucesso da saga. Eu joguei só o 7. E o 7 tinha aquela tifa, aquela que dava porrada, você lembra? É, ela dava... E ela tinha umas pernas grossas. E tinha uns peitão também. Sim, mas eu gosto de ambas as coisas. Pernas e peitos. Sim, sim. Temos também a Juliette do Lollipops. Como ela chegou aqui... Ah, é impossível não falar da Juliette do Lollipops, né? Sim. Porque o jogo foi centrado justamente... Nela. Nela, nos peitos dela. Na bunda dela. E das amigas dela. E das irmãs, porra. As irmãs, porra. Temos a Bayonetta. Que a Bayonetta tem que falar, é clássico. Você... Bayonetta é... São belos peitos. Belo par de peito. Ela é autônoma, aquela bem autônoma, cavalona também, né? Sim, eu conheço a Bayonetta. Então, temos também a Samus do Metroid. Metroid, você conhece? Não, o Metroid eu não conheço. Você não conhece o Metroid? Não. Eu erégem. E não conheço a Samus? Não conheço a Samus. Tá bom. Então, eu vou te passar com a armadura. Foi muito engraçado que a Samus, ela passou os dois jogos, ou um jogo inteiro, só com a armadura. E se você fechava o jogo, tinha uma parte onde ela tirava a armadura. Ah, é? E sim, era de Nintendinho. Nossa, ela é muito gostosa. Então, mas olha a armadura dela. Mesmo em 2D, mesmo em 2D, ela é show de bola. Essa é a armadura, tipo, ela tava com uma armadura. O jogador pensava que era um homem, sabe? O jogo todo. E no final, ela tirava a armadura e via que era uma mulher, cara. Imagina. Que foda aqui. Foi o primeiro grande surpresa. Isso, exatamente. Nossa, que bala mesmo. Muito show. Mas olha só, pessoal. Lógico que faltaram dezenas de menções honrosas. Lógico que essa lista é pessoal da Solange. Então, comentem o que vocês acham que seria diferente. Mas não reiteia, não avacalha, né, Sol? Exatamente. Duas últimas menções honrosas. A Aya, do Parasitive. Você conhece Parasitive? Conheço. É aquela loira, do Parasitive. Não, não sei o que é. Tá, eu vou mandar pra você. Ó, tá valendo. Tá valendo? Ó, dei mais uma imagem. Nossa, tá valendo. Menção honrodíssima. Honrou tudo. Não, agora só a terceira. Essa aqui, então... Na verdade, devia ser menção desonrosa, né, assim? Desonrosa. Ó, a última da Aya. Ela assim, Colô, no teu quarto. Não pode no teu quarto, no canto, assim. Nossa, essa Aya aí... Essa Aya aí tá matando mulher na grita. Mas, depois das menções honrosas do Colôno, praticamente, ficar muito, mas muito incitado, né? Esse, tá? Eu estou incitado a gostar dessas menções honrosas. Incitado. Temos aqui o primeiro lugar, que é clássico. A Xuli, do Street Fighter. Eu acho que é clássico, né? Não pode. Cara, quem? Olha, o garoto que nunca bateu punheta pra Xuli, nunca jogou Street Fighter. Então você bateu punheta pra Xuli. Não, eu não. Não doeu. Ah, tirando sério. Por que você nunca bate punheta pra nenhuma? Eu duvido. Galera, comente agora se você acha que o Colôno bateu punheta pra alguma dessas meninas. Eu tenho certeza. Eu preciso tomar pra Madison. Eu não sei bater punheta. E o que você acha da Xuli? Cara, a Xuli, as coxas mais pesudas da história dos games. Eles disparado. Tanto é que ela tem aquele golpe clássico das coxas dela. Que balança tão rápido. Que a gurizada até brincava assim. Olha, imagina ela em cima de ti balançando essas coxas rápido desse jeito. Não sei o que é. Tinha até uma parada assim. Cara, a Xuli. E fora aquele cabelinho dela, né? Aquele cabelinho. Ah, a chiquinha, né? Aquele chiquinha, exatamente. Inclusive, nós temos aqui no YouTube brasileiro. Uma cosplay de Xuli. Tu sei se tu sabe. Ai, caralho. É muito bom. Quando eu vi aquilo, achei muito foda, cara. Juro, hein? Muito massa. Vamos falar. A gente tá falando da Nadi. Mas a Xuli, ela é uma personagem, além de ela ser referência de sexualidade, ela é referência também de força feminina. Ela traz os dois, né? Isso que eu acho engraçado, né? É, mas ela é muito... Ela parece ser frágil e dócil esteticamente. Mas quando ela começa a lutar no jogo, a gente vê que ela não nada disso. Sim, e ela não é, tipo... Ela não tem uma postura dominadora ou badass. Ela é muito... Até quando depois ela faz as posições de luta, ela é, tipo, felizinha. E fica dando gritinho japonês, chinês, sei lá, whatever, sabe? Mas no meio da luta, realmente, ela é uma personagem... E ela não é uma personagem podre. Ela é uma personagem muito boa. Não, ela é super fácil de virar. Quer dizer, não é fácil, né? Não existe personagem fácil. Mas ela é jogável. Ela não é só gostosa. Ela é jogável. Então é isso aí, galera. Como eu já falei, se vocês têm... Para, para. Eu tenho mais uma coisa a dizer. Sim, diga. Coisa bem rápida a dizer. Só um pouquinho. Já vai. Vamos lá. Então vamos lá. Se você gostou do vídeo, me deixe o joinha. Se gostou mais ainda, adicione os favoritos que vocês. Ajuda a divulgar este canal. Oh, yeah. E também deixe um comentário que eu vou achar muito legal. Eu vou sim. Yeah. Uou. Olha só. Música do Colono. Alvivinho para você. Só para você. Eu nunca fiz isso em vídeo de ninguém. Eu já fiz em live, mas em vídeo eu nunca tinha feito. Olha só. Então eu sou a primeira. Você é a minha primeira. Olha que honra. E eu estou muito honrada de ter você aqui como julgador e comentarista também, né? Do Top 10. Então o Colono aprovou o Top 10. Eu aproveito. Tudo que você faz eu aprovo, mas o Top 10 em especial, porque foi muito bem feito, foi uma ideia muito boa. E você é muito boa em tudo que você faz, você é muito boa. Muito boa você. Nossa, cara, isso foi muito pornô o que você falou, mas tudo bem. Tudo bem. Como eu falei para vocês, então comentem, dê sugestões, opiniões com respeito. Entre no canal do Colono. Eu sei que quem não conhece o canal do Colono não é humano, mas quem não conhece, existem pessoas. Entre no canal dele, porque o link vai estar na descrição. Eu recomendo estar na minha box do YouTube também. A Sol também está na minha box, porque nós somos amigos. É o seguinte, me sigam no Twitter e também curta a página do Facebook, porque lá vocês vão ter, vão saber melhor os meus vídeos quando vai lançar, porque a box do YouTube ela está bugada. Não funciona a box do YouTube há meses, então basicamente o Twitter e o Face nos ajudam bastante a divulgar os nossos vídeos. vídeos, então siga a Solzinha, curta a página dela e se quiser me seguir também fica à vontade, porque aí vocês vão ficar sabendo de todas as paradas e além de tudo, vocês vão ficar sabendo um pouco da nossa vida íntima e pessoal. Vocês vão saber quem é que está pegando quem, essas coisas assim, né Sol? É, exatamente. Vocês vão saber todas as fofocas e os babados de YouTube e também sempre entrem no canal. E não é só eu e tu que é para seguir, é para seguir todos os YouTubers que você gosta. Exatamente, todo mundo para ajudar e contribuir toda a comunidade aí que está complicado esse bug do YouTube. E também entrem no canal, criem-se que costuma de entrar no canal, entendeu? Porque às vezes vocês veem vídeos assim, vídeo de semana passada, retrasada, que às vezes vocês não tiveram tempo de ver por causa dessa box. Isso nos ajuda bastante? Like favorito? E o que temos a finalizar? Colô, não temos mais alguma coisa a falar? É, não, agora eu quero conversar contigo em off. Ah, então tá. Ah, então tá bom galera. Falou aí, até o próximo vídeo. Fui. Bye.